Fala pessoal, tudo bem? Tô meio sumido aqui, mas trouxe esse vídeo aqui um pouco atrasado, desculpem, eu tava no outro projeto que tava consumindo meu tempo, mas esse daqui é o lançamento do BYG Song Pro, um novo carro aí da BYG, híbrido, pra concorrer aí com alguns outros híbridos também do mercado. Esse evento foi bem legal, ele aconteceu ali na Pampulha, no Vitória Motors, e tinha alguns carros lá, tá? Esse daí foi o início do evento, encontrei o... esqueci o nome do YouTube, eu vou deixar o nome dele aqui aparecendo, esse daí é o BYG Seal, cara, essa cor é maravilhosa, né? O branco destaca bastante os detalhes pretos que o carro tem, e eu aproveitei que eu tava lá e tirei também pra filmar alguns carros enquanto não começava o evento. Esse carro é incrível, eu tenho um na cor preto e gosto bastante do carro, mas na cor branco ficou sensacional, hein? E aí, o que vocês acham do BYG Seal? Pela faixa de preço, vocês acham que vale a pena o nosso mercado? Se você olhar com correntes, mesmo que não seja elétrico, porque elétrico ele tá sozinho, né? Mas olhando assim no geral, pela faixa de preço, acho que um carro que tá valendo muito a pena. Esse daí já é o Dolphin Plus, é um carro com a potência legal, um espaço interno muito legal, um carro bem bonito assim, ao menos de lado e de costas, é um carro muito bonito. Eu vou confessar que eu não gosto da frente dele, eu acho que eles poderiam ter feito um farol um pouco mais apresentável pro carro, eu acho que o farol é pequenininho na frente assim, não acho tão legal. Todavia, ele tem o DRL, né? Lá na frente que emenda um no outro, isso daí é uma parte legal, mas o farol realmente não é bacana, tá? Esse farol traseiro é muito legal, as rodas são muito bonitas, gostei bastante. E esse carro, ele é muito top, tá? Ele tem teto solar, ele tem a cortina pra tapar o teto, coisa que o senhor não tem, infelizmente, poderia ter, mas é algo que realmente não me incomoda, tá? Sempre que eu vou entrar no carro, se eu precisar deixar ele no sol, eu ligo o ar-condicionado do carro antes de chegar nele, então eu já ligo ele através do meu aplicativo e aí quando eu chego no carro, já tá com a temperatura mais fresca, agradável, então isso não me incomoda em nada. Tá vendo? Olha a frente desse carro, o farol não é legal, é muito pequenininho. E esse daí é o BYD King, que veio aí pra concorrer com o Corolla e, sinceramente, esse carro tá maravilhoso, tá? Ele tá muito bonito, olhando de lado dele até parece um pouco com o Corolla, a parte da frente, mas é um carro que tá muito bonito e, assim, todos os carros da BYD tem um espaço interno extremamente confortável, muito bom mesmo, todos não, né? O Up não é tão... O Up não... O Mini, Dolphin Mini, é porque ele parece um pouco com o Up. O Dolphin Mini, ele não tem um espaço interno tão bom, afinal de contas não é essa a proposta dele, é um carro menor mesmo, mas todos os outros carros da BYD tem um espaço muito bom. Olha só, farol da parte de trás, muito bonito, assim, de aparência, esses carros estão destruindo a concorrência e de acabamento não tem nem o que dizer, né? O acabamento dos carros são muito bons, realmente diferente do que as outras marcas concorrentes entregam e tomara que isso mude o mercado pra sempre. que as concessionárias, mesmo de carro a combustão, comecem a mudar isso daí e oferecer carros com acabamento melhor, né? Afinal de contas, poxa, o brasileiro tem que trabalhar muito mais que qualquer outro de outros países pra conquistar um carro, um veículo desse, então acho que nada mais justo ter um acabamento legal pra um carro que ele dure um pouco mais, não tudo de plástico. Esse daí já é o U1, eu confesso que ele não me agrada tanto, mas é um carro 100% elétrico, SUV, então pra quem tá em busca de um carro SUV pra família, esse carro é muito top. assim, ele é bonito, mas olhando entre ele e o Song Plus, eu gosto mais da aparência do Song Plus. Ali na porta dele tem uma espécie de... imitando uma corda de guitarra, não sei. Achei isso meio desnecessário, mas tudo bem, né? Mas é um carro bem bonito também, acabamento nem se fala, acabamento é premium no carro inteiro. Ele também tem teto solar, tem a câmera 360, então o carro não deixa nada a desejar. É um carro realmente muito bom. Essa cor também tá legal, é uma cor diferente. As rodas deles são bem bonitas também, se eu não me engano é aro 19. E assim, a beleza dos carros não tem o que discutir, né? Olhando assim, todos são muito bonitos, cada um tem o que chama mais atenção, mas realmente o que eu sou apaixonado até hoje e não abro mão por enquanto, é o BYD Seal, o BYD Seal realmente é diferenciado. Aí você pode ver, é tudo muito bem acabado. Tirando que o BYD King ali, ele tava com a capinha do retrovisor soltando, acho que foi um descuido do pessoal. E aí iniciou um vídeo mostrando a abertura do BYD Song Pro. Eu cortei algumas partes, pra vocês não terem que ficar vendo coisas aleatórias. Eu vou deixar vocês assistirem aí agora o vídeo de abertura. Daqui a pouco a gente vai fazer um test drive, eu vou mostrar alguns colegas que fizeram test drive comigo, e por último eu vou fazer um test drive também, vou fazer alguns comentários. Então, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí o que vocês estão achando dos carros da BYD, o que vocês acham que poderiam melhorar, e tamo junto. Até o final aqui, lembrem de me seguir lá no Instagram, a gente tá aparecendo. E qualquer dúvida sobre BYD Seal pode comentar, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o carro, e mostrando a minha experiência. Demorou? E aí? Gostou do carro, é, velho? Aprendi com o meu melhor amigo. Língua de insulta. Prefeito para a cidade. Impressão e ideia. Essa é a nossa companhia de história, conosco que o embaixador Alex Santana. Pessoal, muito obrigado. Por favor. E agora vamos ao que interessa. Pessoal, isso aqui é o nosso TV comercial lounge para o Sultoa, ok? Pessoal, fica com vontade de uma foto, olha. Eu sou aqui de Belo Horizonte, eu fui, o primeiro de Minas Gerais a pegar o Seal. Ah, que legal, cara. Ah, você é cliente então? Eu sou cliente. Ah, que legal, que legal. Eu tenho um canal, chama Carro Sport Club. Ah, legal. Eu também tenho, acabei criando um também. Ah, que massa, velho. Vou procurar o selar depois. Beleza. Muito bem, pessoal. Na realidade, não é um teste drive, né? É um impressões ao dirigir com o BYD Sonic Pro. A gente vai tentar mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. Daqui a pouco a gente mostra a imagem interna do carro e depois a imagem externa para vocês. Agora, se quiser que eu grava você, tá tranquilo, é só pedir. Aqui, agora só comentar com você que você falou de subir ali a coisa. Não vale a pena porque tá tudo interditado, quase a obra. É, mas tá interditado lá em cima. É. Essa parte aqui, ela não compreende o Mineirão, né? Assim, a pista, o traçado, né? Eu tô falando que eu passei ontem e me ferrei, assim. É, lá em cima tá fechado. É. Vocês tão colocando as muretas. Agora, se for ali, às vezes, virar e descer aquela rua ali, aí vale a pena. Eu tô pensando em descer aqui, fazer lá perto do aeroporto ali. Ah, tá. Pra não precisar atravessar pra lá. Aí é melhor, aí é melhor. Depois pode até vir pela rua Boa Ventura. Faz o retorno e sai além. Porque aí sai desse trânsito ruim ali. Olha, ele é forte, hein? É, mas engraçado, que todo lugar que eu vi, todo mundo fala, essa era uma das minhas perguntas. Eles não abriam perguntas, então fodeu. Vou ter que ir lá perguntar aos caras. Eles deram a potência combinada, 235 cavalos. Isso. E o torque combinado? Ninguém fala. E você pode ver na ficha dela que eles não falam. Eu estimei em 42 a 43 quilos, que é 30 de um e 12 do outro. Mas eu não sei se esse fator multiplicador é correto. Eu vi o pessoal falando isso mesmo, 40 e tudo mais. É, pelo que eu calculei, daria uns 42. E perto que eu tô sentindo no PEG também, não é menos que aí som. Que é o gostoso, cara. E a letra. Agora você tá rodando só no EV ou automático? É que ele tem um jeito de você colocar o modo que você quiser, esse botãozinho. Então vamos passar pra... Eu acho que ele tá só no... Se você der uma acelerada, eu acho que ele já vira automático. É. É outra pergunta que eu ia fazer. Que ele falou que dava 68 quilômetros. A Volkswagen C40, por exemplo, ela dá essa medida. Só que... Até acho que 90 ou 100 quilômetros por hora. Você passou dessa velocidade e já entra com... Com combustão. Ah. Ah, ele mostra aqui no painel. Agora é só EV, tá vendo? Tabagão é EV. Nossa. Ah, depois que eu peguei o seu, eu vejo essa tela, eu acho pequena. Como é que você chama mesmo, filho? É Fábio. Ô, Fábio, você conhece... Olha o quebramolho. Ah, que legal, cara. Você põe no EV, mas ele vira pro HIV. Você conhece o canal Carrochefe? Conheço. Ah, então você deve ter visto o vídeo lá da opinião do dono, lá do... Que ele fez? Ele fez um com o CEO, com... Sim, eu vi. Ah, tá. Mas, assim, eu acho que tem... Você não gostou do vídeo, né? Não, porque ele não é dono do carro. Não, mas aí tá. Ele fez a matéria entrevistando o dono. Sim, eu vi o dono. Aí ele deu o depoimento do dono. Sim, e o dono não tem... Eu não sei se foi esse. Não, mas tem, né? Não, eu falo, o dono não tem carregador em casa, parece. Ah, é, é muito doido isso. Mas, eu não sei. Talvez, então, não é o seu caso. Isso não é muito incomum, não, viu? É? Você conversa com, principalmente, os donos de Dolphin, pra você ver. É, principalmente pra quem mora em apartamento, né? Tem essa dificuldade. Um dia eu conversei com um cliente aí deles, que tinha um Dolphin, ele não tem o carregador. Caralho. Ele carrega assim, vai no shopping, no BH Shopping. É doideira. Não, mas tem um carregadorzinho portado, você pode carregar em casa, né? Mas, ele demora, viu? Mas o Dolphin já vem com ele. Não, mas é que mora em prédio. Sim, mas eu digo que o Dolphin já vem com ele. Eu moro em prédio. Lá em casa, por exemplo, eu carrego assim. É porque tem uma tomadinha dentro da minha cozinha. Pessoal, olha só, aqui a gente tá no modo EV, então seria somente elétrico. E tem o modo HEV, que vira combustão. Se você acelerar, olha só, ele já passou pra HEV, tá vendo? Então, é uma coisa que acontece automática. Se você tirar o pé, ele vai voltar pro modo EV. Olha lá, já voltou, tá vendo? É, esse sistema é legal. Cara, mas eu tô apaixonado com o Sil. Tô com ele desde outubro do ano passado. Eu acho que não tem nenhum outro carro, assim, na faixa de preço que... Aí tem que apracenar, realmente, tem uma... Pô, bom lembrança. Que entrega que ele entrega. Aqui é só parar, porque lá é área militar, você não pode parar. Aí a gente tem que parar aqui. Aqui também é área militar, mas aqui é menos pior. Mais de boa, né? É. Vamos passar aqui. Mas do lado de lá também dá, ó. É área militar. Agora eles colocaram o Corro Bombeiro lá. Aqui dá que pega o aeroporto de fundo, né? Não tem estacionamento ali. Como se fosse entrar lá, não? Não. Não, né? É muito tempo que eu não vim aqui. Como se fosse entrar, não. Você tem que entrar mesmo. Eu fiz o test drive com o Sil. Com o Sil e teste drive na condicionária mesmo, né? Na barra. Nossa, ele realmente surpreendeu bastante. Eu vou ter o P aqui. Não, eu tô falando de estravar. Apareceu de estravar. Valeu. Tá bom? Vou colher até o escaneiro. Eu vou colher. Quer aproveitar? Não, eu tô falando de estravar. amor. Eu tô falando de estravar. Eu vou filmar. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, deixe seus comentários e me siga nas redes sociais. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.